E ae, seus vira-lata, beleza? O que eu tô fazendo aí, cara? O que é, mano? Não, 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 sai, sai, só depois que o vídeo terminar, sai fora, cara. E ae, seus vira-lata, agora sim, espero que sem ter opções. Cara, que saudade eu tava do canal, que saudade, tava meio parada, tava com uns problemas, tava... Tava um troço, mudança e tudo mais, podem ver aí, o cenário tá um pouco diferente porque eu mudei de casa, né? Então, nada melhor do que fazer um vídeo com a participação de vocês, as perguntas de vocês. Então tá no ar, vira-lata, responde, número 2. Então, editor, puxa a vinheta aí pra nós. Então assim, ó, tipo, as perguntas que ficaram mesmo, é... Perguntas e eu acabei juntando tudo, né, pra não deixar ninguém de fora. Então aí a pergunta é da Natália Peçanha, Henrique Esteve e Diogo Gonçalves. Em quem você se inspira no YouTube, se eu tenho alguma inspiração e tudo mais? Então, tipo, na verdade, pra cada um eu tenho um YouTuber preferido. Por exemplo, pra humor, eu gosto bastante do Cossiello, do Whindersson, como qualquer um. Pra piadas inteligentes e coisas assim, eu gosto bastante do Nando Moura, do vagazóide, do inutilismo. Pra esporte, tem os desimpedidos e tudo mais. Então, não tenho... Essas são as minhas inspiradoras. Isabela Lapuente, teu sonho sempre foi fazer os outros sorrirem? Na verdade, isso nunca foi um sonho, isso sempre foi uma característica minha, eu sempre fui, digamos assim, o mais pentelho da turma. Era sempre eu que fazia as loucuras mais ousadas, ou fazia as palhaçadas, tudo pra fazer os outros darem risada. Isso aí eu acabei trazendo pro canal, ou se tá dando certo, né? Se vocês tão dando risada com essas coisas que eu faço, é sinal que é... é isso aí. LucasDH, pretende fazer outros tipos de vídeo, tipo gameplay? Pretendo, pretendo trazer alguma coisa diferente, assim, algum vídeo comigo aqui no cantinho e a tela aqui assim e tal. Traz alguma coisa diferente pra vocês. Quem sabe o próximo vídeo não seja algo do tipo. Joe Bortiz, como você se sente ao ser reconhecido na rua como o Edu Viralá? Cara, é muito gratificante, né? Tu tá fazendo um negócio assim, o pessoal tá gostando dos vídeos e tudo mais, acaba te reconhecendo na rua. Eu me sinto bem gratificante. Eu me sinto bem gratificante. Eu me sinto bem feliz. É isso aí, me sinto feliz. Eric Vieiro, o que tu espera pra 2017? Até 2017 eu espero... eu espero... eu espero chegar a mil inscritos e ao longo de 2017 a dois mil inscritos. Lua de Souza, como é que sabemos que a carne é Chester se ninguém nunca viu um Chester? Tu já viu um Chester? Mano, eu nunca vi um Chester porque eu sou pobre. Tu também é pobre, então tu nunca viu um Chester. Provavelmente o Chester que tu documentou semana passada foi a galinha que tu robô da tua vizinha. Marco Dutra, como tu consegue trabalhar, gravar e ficar com a tua família ao mesmo tempo? Manda salve. Salve, maluco. Cara, na verdade é bem complicado. Então, como tu é do rap, eu até fiz uma letrinha aqui. Ignorem isso aí, meu Deus. Olha a vergonha ali que eu vou passar agora. Mano, eu vou falar pra ti que isso não é nada fácil. Tem que me virar em três pra fazer o que eu faço. Sou o Edu trabalhador, sou o Edu pai de família, sou o Edu da internet, mas não sei fazer rimo. Lá no meu serviço tento fazer o meu melhor, crescer dia a dia e cada vez ficar maior. Aqui na minha casa também tem o patroa. E se eu sair da linha, com meus dentes voos. Já na internet, me chamo vira-lata, tento trazer alegria pra essa gurizar. Pra viver assim, tenho que me dar um nó. Sabe qual é o meu segredo? Eu sou três num só. Já vou parando aqui, antes que eu me lasque. Então já desce aí e deixa o teu like. É nóis. Que merda, cara. Henrique Martins, qual tua maior motivação pra seguir fazendo vídeos? Henrique, minha maior motivação são vocês. São os meus inscritos, é o reconhecimento na rua. E vocês que tão lá me cobrando vídeo, tão dando like, tão compartilhando. Vocês hoje são a minha... é a minha maior inspiração. Inspiração não, motivação. José Daniel Schlueter, quais os filmes você pode jogar por horas e horas e continuar gostando? Cara, todos da série do Sylvester Stallone, eu acho... sou muito fã. Rock Balboa e tudo mais. Filmes de super-heróis, também posso assistir por horas e horas e continuar gostando sempre. Matheus Mendes, como foi teu tempo de colégio? Eu posso dizer pra ti que até a minha sétima série eu era um aluno bem tranquilo. Tirava notas boas e era um exemplo e tudo mais, como a mamãe gostava. Só que mano, na hora que eu cheguei na oitava série, velho, cara, eu virei um capeta. Eu comecei a fazer umas amizades aí com os caras que até hoje são meus amigos. E a gente tocava vovô. Quem nunca ouviu a frase, vocês são a pior turma do colégio. Não sabe o que é ser vida louca, mano. Nós ouvimos isso toda semana. Uma vez toda a classe, toda a classe, foi pra diretoria por causa de uma pirâmide que a gente fez com as classes no fundo da sala dela. Então, vida louca. Ana Cristina, o que tu sentiu quando tu viu teu filho pela primeira vez? Eu vi meio turvo, porque meus olhos estavam cheios de lágrimas, né? Então, tipo, quem sabe, quem é pai e mãe sabe qual é a sensação de agarrar o teu filho no colo pela primeira vez. Até vou deixar a fotinho dele aqui. Lucas DH, de novo. Uma mania e um defeito. Cara, uma mania, eu sou meio que detalhista pra algumas coisas, eu sou meio perfeccionista. É meio que um... Mano, eu mudo de casa, mas os costumes continuam os mesmos. Eu ligo a câmera e começo o barulho. É... foda. Então, é tipo meio que um toque que eu tenho, né? Se eu vejo alguma coisa torta, eu tenho que ir lá arrumar. Se eu vejo alguma coisa desalinhada, eu tenho que... Sabe? Chega a dar uma agonia. E o defeito é eu ser meio preguiçoso pra manter esse toque. Sabe? Às vezes eu vejo que um troço tá lá que tem que ser arrumado e tal, que tá me ansiando. Eu prefiro sair do lugar do que ir lá arrumar. Juliard Rodrigues, o que você sente quando um fã seu te reconhece na rua e te pede um abraço? Manda um salvo. Salvo. Não, um abraço. Um abraço. Mano, é... Como eu disse, é uma emoção única pro pessoal estar gostando desses vídeos. Porcaria. É legal, cara. Porque eu nunca fiz o canal com a intenção de ficar famosinho, entende? Tipo, antes de eu criar o canal eu era um merda. E agora eu continuo sendo, só que merda conhecida. Igor França, o que fez você criar um canal? Então, cara, o meu objetivo de criar um canal era arranjar um emprego nessa área de designer ou de edição, trabalhar assim com filmagem e tudo mais. E é o objetivo até hoje, porque o canal não me gera renda nenhuma. André Ulha, três num só. Tamo junto. Mano, em relação aqui no Pedrito, tu sabe que as pessoas ainda são um pouco mente fechada pra pessoas ousadas e que aparecem com ideias novas. Como pretende fazer para os poucos mudarem esse cenário? Duas gerações atrás da nossa, o pessoal ainda é meio fechado pra certas coisas, né? Já a geração anterior e a nossa, a gente tá expondo o nosso ponto de vista através das redes sociais, tá? Trabalhando através das redes sociais. Tem muita gente que fecha negócio importante através do WhatsApp e vende coisas através do Instagram. Então é assim, o troço tá fluindo, tá modificando. E tem gente que não aceita essa mudança porque é muita informação. Eu acho que o que vai nos ajudar a quebrar essa barreira da mente fechada é essa geração pós a nossa. Por exemplo, eu acho que eles vão acabar fazendo com que essas gerações anteriores aceitem as nossas ideias, os nossos pontos de vista e que vejam que o que a gente tá fazendo nada mais é do que expor a nossa realidade. Letiélia Silveira, outro irmãozão aí, ó. E aí, meu irmão? Tu pretende trazer mais pegadinhas pro canal? Pretendo. Conta pra gente o que tu pretende fazer também quando atingir a meta de 100 mil inscritos porque tu vai atingir. Abração e parabéns pela dedicação. Mano, se o dia do canal virar lá, chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer a festa aqui em Dom Pedrito e vou convidar todos vocês pra tocar, pra cantar, pra tocar o foda-se na festa. Conto com todos vocês. Eu sei que o canal virar lá ainda vai demorar pra chegar lá, né? Não sei se vai estar vivo ou não, depende de vocês. Se chegar, pode anotar o que eu tô falando aí. Se chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer uma festa em Dom Pedrito e vocês vão me ajudar. Laís Silva. Um beijo, Laís. Tá sempre junto comigo, né? Sempre compartilhando os vídeos. Como tu te sente quando tu vê o teu vídeo pronto e todo mundo gostando? Então, todo mundo acha que é fácil. Na verdade, criar um canal é fácil. O difícil é manter ele com a frequência, com a atração, atraindo os olhares do público. Tu adquirir essa fidelidade dos teus inscritos. Porque o mais simples é postar o vídeo e divulgar. Isso é a coisa mais fácil. Mas antes disso, tu tem todo um roteiro pra te fazer. Tu tem a parte de gravar, né? Que tem vídeos, às vezes, que tu não grava num dia só. Depois tem a parte da edição, que é a mais demorada, a mais chata. Mas, pra minha sorte, é a parte que eu mais gosto de fazer. E depois o resto é consequência. Enivelto Xavier, você pretende sair de Dom Pedrito pra fazer alguns vídeos? Pretendo, mais à frente, ir a outras cidades fazer mais vídeos. Já tem contato com alguns youtubers de outras cidades. Pra gente pular alguma coisa. Mas, mais pra frente, tá faltando verbo. E aí, as perguntas finais. Da Thaides Ferreira, Thiago Rodrigues, Vitória Paz e Gabi Farias. Que se complementam essas quatro perguntas em... Se eu me arrependo de alguma coisa e qual foi a maior vergonha da minha vida? Cara, eu me arrependo, assim, daquele episódio lá em 2011. Do funk e tudo mais. Quem não conhece, é só olhar os vídeos anteriores aí. E essa foi a maior vergonha que eu já passei. E tô colhendo frutos até hoje, seis anos depois. Galera, sei que o vídeo não ficou muito vira-lata. Mas é que eu não tava, assim, a 100% pra gravar hoje, tá? Ainda tô com alguns problemas e tudo mais. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aí. Compartilha esse vídeo. Marca os amigos que ainda não conhecem o canal Viralata pra assistir. Se tu é novo no canal e gostou desse vídeo, se inscreve aí. Se não custa nada, ajuda a gente. Ativa as notificações. E se inscreve no canal dos parceiros que vão estar lá nas opções, lá no início do canal. É nóis, galera. Espero que vocês compreendam que o meu time de vídeo não tá muito bom hoje. Mas não podia deixar vocês muito tempo sem vídeo, tá? Um beijão do Edu. É nóis. Tamo junto. E fui!